A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meus irmãos, nós somos uma geração de alma doente. Uma das marcas dessa geração nossa é que as pessoas estão, as suas almas doentes, a sua alma, a sua mente. Não é à toa que as clínicas de psicologia e de terapia estão constantemente dotadas de pessoas passando por tratamento porque a alma das pessoas está doente. E isso mais do que muitos nossos dias. Isso porque é necessário, segundo as profecias bíblicas, os eventos do fim, os eventos escatológicos, têm um grande peso de causa e responsabilidade para que o ser humano chegasse a esse ponto. Coisa extra que nós abordaremos oportunamente. No entanto, nós manteremos o foco sobre essa falta de paz que há na alma humana. O ser humano está com a alma doente e isso é porque lhe falta paz. Agora, por que lhe falta paz no coração do ser humano? Nós temos que entender, pois nós vamos repetir isso ao livro do Gênesis. Aqui são três as principais causas que falta paz no coração humano. Se você quer entender por que muitas vezes você não tem paz no coração, você clama por Deus para que ele esteja em paz, nós vamos entender isso ao livro das Escrituras Sagradas. O primeiro motivo por que o ser humano não tem essa paz no seu coração foi o por causa do pecado de Adam e Eva. Antes de pecar, Adam e Eva, eles tinham uma harmonia perfeita em seu corpo, em sua psique, em sua alma, por causa da presença plena e perfeita de Deus no Éterno. Então, a mulher é perfeita psicologicamente e emocionalmente. Mas, depois da queda, houve uma desestabilização do seu sistema nervoso e central da sua alma, em sua psique. Portanto, depois da queda da mulher, o ser humano perdeu a paz. O primeiro motivo, meus irmãos, é a queda, irmão. O segundo motivo que leva o ser humano a não ter paz são problemas emocionais, traumas, ocasionados, especialmente no período da infância. Algum tipo de trauma, algum tipo de dificuldade que ele sofreu quando era criança. Na verdade, a maioria dos traumas psicológicas e emocionais que o ser humano tem, isso é ocasionado a partir da primeira infância, isso é ocasionado muitas vezes, na maioria das vezes, por causa de uma relação conturbada e falha entre pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. Nós temos que entender que isso traz prejuízos para o resto da vida desse ser humano. Às vezes, essa falta de um pai ocasionado, nessa tremenda de nossa cidade, porque um filho se sente rejeitado ao perceber que o pai ou a mãe ama mais o outro porque é ele. Falta de carinho, falta de atenção e toda a nossa geração é uma geração bonita porque os pais, ou por decisão própria, consciente, ou porque, por força das circunstâncias, os pais terceirizaram não só o carinho, mas a atenção devido aos filhos para a creche. Uns por necessidade, porque não tinha jeito, não tinha como fazer de outra forma. Outros por opção. Isso significa que a nossa geração é uma geração de adultos psicologicamente e emocionalmente doentes, desequilibrados, desequilibrados por causa dos traumas da primeira infância. Então, o primeiro motivo da falta de paz é a fé de Adão e Eva. O segundo motivo da falta de paz foram relações conturbadas na primeira infância. E o outro motivo dessa falta de paz em ser humano é porque nós estamos vivendo dias difíceis, como diz a Escritura, moralmente, economicamente. Tudo isso, meus irmãos, vai se comprovar, vai se ver com as Escrituras de Apocalipse. Cártiria número 6, aonde falam dos cavaleiros, dos quais cavaleiros da Apocalipse. Aumentaria o número de epidemias, aumentaria o número de mortalidade, o cavaleiro do cavalo negro, preto, que simboliza o número de mortos, o número de mortos na unidade. Na semana passada, só na minha pequena cidade, no Paraná, houve três suicídios numa única semana. Uma cidade pequena, a gente é do Paraná. Então, você pensa, por que isso tudo? As circunstâncias escrituras, isso perturba a mão humana. Nós, por causa do fácil acesso às notícias, que não se detêm mais ao telejornal da noite, mas nós temos as notícias do mundo todo na palma da mão, constantemente nós somos levados a ver tragédias, mortes, e ficamos com a alma conturbada. Mesmo que nós somos uma geração perturbada psicologicamente, uma geração perturbada, desequilibrada, emocionalmente doente. Quem sabe o problema com isso, somos consultores médicos de psicologia, porque o ser humano está doente. Por falta de paz, por falta de... São essas três causas. A queda de argumento diante da membro, queda do pecado original, traumas justos na infância, e o mundo conturbado que nós estamos vivendo. Isso faz o ser humano não ter paz. Por isso, muito antidepressivo. Por isso, tem muita crise de ansiedade, transtorno de ansiedade. Bom, mas o que vale aqui, o que importa para nós, nesta manhã, é encontrar o caminho de volta para a paz. Quando nós falamos de paz, mesmo assim, nós temos que entender a diferença entre paz de Deus e paz com Deus. Paço com Deus é uma situação em que você está em relação a Deus. Essa paz com Deus você encontra pela fé em Jesus Cristo, e uma vez que você é salvo ou justificado pela fé, você tem paz com Deus. Nunca mais perderá essa paz com Deus. Paulo Flavércio Romano, no capítulo de número 5, vai ser um bom justificado, pois, né, gente, até nós temos paz com Deus. No capítulo 10, no capítulo 5, ele explica o que é isso. Reconciliados. Agora nós somos reconciliados. Paulo Flavércio, ele repete de novo essa expressão, em 1 Gálatas 3,11, ele fala que, fica em mente que nós somos justificados independente da sua opção, justificados pela fé. E nós temos, então, paz sobre Deus. Se você tem triste em sua vida, você nunca mais perderá a paz com Deus. Mas, mesmo que sendo crente, você pode perder a paz de Deus. A paz de Deus, meus irmãos, é uma paz emocional, psicológica, e como nós sabemos disso? Olha, a Bíblia é clara a respeito disso, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7, quando Paulo diz que não devemos andar ansiosos, mas orar, apresentar a Deus as nossas petições. No versículo 7, ele diz, E a paz de Deus guardará o vosso cardíaco e a vossa psique. Isso significa que o sistema nervoso central, que é o nosso cardíaco, que é a vida chamada de cardíaco, depende da paz de Deus. Significa que o nosso psique, nosso psicológico, o equilíbrio mental, depende da paz de Deus. Então, se você vive uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, você vive uma pessoa perturbada emocionalmente, psicologicamente, e a própria paz de Deus. Então, nós vamos ver, aqui nós mostramos mais o fruto do Espírito, o terceiro fruto do Espírito, que é a paz, a paz do Espírito Santo, é a mesma paz de Deus. Nós vamos ver, então, como conseguir de volta essa paz. Então, nós vamos saber, de Paulo, qual é um método para cultivar essa paz. Por que nós usamos no tema método? Porque ele usa a metáfora de fruto, e fruto precisa ser cultivado, a planta precisa ser cultivada, existe todo o método para se cultivar, para cultivar um fruto. Qual é o método que nós devemos usar para cultivarmos a paz de Espírito em nossas almas? Em primeiro lugar, nós irmãos, o primeiro método é conhecer obstáculo, conhecer a quem tem-nos impedido de usufruir, de sentir essa paz de Deus constantemente em nossas almas. E o primeiro método, os obstáculos são as raízes deste mundo. No capítulo 1, de Caracas, versículo de número 4, onde fala que Cristo morreu os nossos pecados para nos desarraigar deste mundo, nos tirar, nos liberar deste mundo. E quando ele fala nos desarraigar deste mundo, é nos desarraigar moralmente, nos desarraigar espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, em todos os sentidos, porque a transformação dada pelo Espírito Santo em nosso caráter é de uma forma completa, mais gradual, progressiva, paulaticamente. e nesse sentido, meus irmãos, algo que traz raízes deste mundo, que prejudica a nossa alma, é o que eu falei no início, que são os traumas, que são as feridas causadas na primeira infância. E se você não tem paz na sua alma, é bem provável que algo deu errado na sua primeira infância, precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Lembrando que, a terapia serve para quê? Primeiro, para te dar consciência da coisa em si, a terapia profissional serve para te dar consciência da situação, a terapia profissional serve para te reabilitar socialmente, te capacitar para estar de volta ao convívio social, a mesma função dos antidepressivos e ansiolíticos, é reabilitar circunstancialmente o ser humano para o convívio social, mas curar, curar sua alma, a terapia nunca vai fazer. O antidepressivo nunca vai fazer. É por isso que as pessoas ficam dependentes de terapia o resto da vida, porque a terapia não cura e não se propõe a curar. Não se propõe a curar. O que vai curar em próxima aula? Uma única coisa que pode curar nossa aula, nossos calmos, nossas feridas, meus irmãos, é a palavra, o salmo 19. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, Cristo morreu para nos falar com esses pecados e dar para os desarraigados este mundo. E como Ele faz isso? Como Ele nos limpa? Como Ele nos cura? Restaurando a nossa palavra da palavra de Deus. Mas o primeiro obstáculo que nós temos que entender são as raízes deste mundo, as feridas que nós fazemos deste mundo. O segundo obstáculo que nós temos no mesmo nome é a idolatria. O que impede de você conseguir usufruir da paz de Deus? O que tem impedido dos crentes usufruirem da paz de Deus? Isto é muito sério, meus irmãos. Se você quer saber a resposta porque essa geração de crente não consegue se libertar da ansiedade, não consegue se libertar da depressão, porque que essa geração de crente que é a nossa geração não consegue ter a paz de Deus? Não consegue. por causa da idolatria. Mas como assim, pastor? Larguei as religiões idolatras, agora sou crente, sou da lei dos feitos, sou da evangélica, professora, informada, covenista, não tenho mais idolatria. Onde você passa na cena? Diante da Bíblia ou diante de uma tela? Então não reclama com Deus se Deus não tem sarada, sarada, se Deus tem te dado a paz e não. Não coloque no comportamento que Deus diga, Deus, por que o Senhor permite que eu tenha tristeza, angústia constante? Por que o Senhor permite que eu tenha depressão? Por que o Senhor permite que eu tenha ansiedade? Por que eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu continuo na mesa? Aonde você gasta mais tempo? Diante de uma tela ou diante da palavra? Quem é o Senhor Deus? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o seu curso? O seu tesouro está no seu coração o que se torna o seu Deus. Se nós gastamos mais tempo no meio do nosso com o entretenimento, isso significa que nós não vamos conseguir ter a paz de Deus. A paz com Deus, o preço para você ter a paz com Deus já foi parado em curso. Agora, o preço para você ter a paz de Deus é muito joelho de estar. É muita leitura da palavra. E a nossa geração não está disposta a pagar esse preço. Meus irmãos, o primeiro método para cultivar a paz do Espírito Santo é conhecer o obstáculo. O obstáculo é mais raízes deste mundo, uma das nossas feridas. O outro obstáculo são as idomatrias, o entretenimento e uma idomatria. A comida torna-se um Deus. Nós estamos vivendo tempos em que a comida torna-se um Deus. Em que sentido? A comida não é mais para alimentar o corpo, é uma fuga da nossa tristeza. A pessoa está triste, enche a cara de comida, enche a cara de doce. já que não pode beber cachaça. O crente tem a versão adaptada, que é a comida. Isso tudo são fugas para a nossa alma. São fugas para a nossa alma. Uma outra fuga é a distorção sexual. Todo tipo de distorção sexual. Essa geração, ela é um Deus do sexo. E muitos crentes têm vivido na estabilidade sexual, pornografia e tantos outros teclas sexuais. Por quê? Porque não tem paz na alma. É uma alma angustiada, uma alma triste. E essas questões, comida, pornografia, desvio sexuário, entretenimento, servem para quê? Para distrair a nossa alma. É como uma coisa, como joga, uma cocaína. O entretenimento, as telhinhas, servem com cocaína para a nossa alma. Porque é uma alma doente, angustiada, triste, mas quando você está de uma frente à uma tela, você esquece, por aquele momento, você esquece a dor da sua alma. Quando você começa a comer muito, você, naquele momento, tem o prazer da comida, esquece a dor da sua alma. Quando você se torna escravo sexual de alguma coisa, você, naquele momento, esquece a dor da sua alma. Isso é um obstáculo para poder você conseguir a paz de Deus. Porque quando você está viciado em entretenimento, quando você está viciado em comida, quando você está viciado em desvio sexual, isso vai tirar um buraco mais na sua alma. E vai trazer sentimento de culpa. Você nunca vai ter a paz de Deus na sua alma desse jeito. São obstáculos. São obstáculos. Um outro obstáculo para termos a paz de Deus é a luta interna que existe dentro de nós. O versículo 17 está sobre isso. O versículo 17 diz, Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são as mortes entre si, para que não façais o decorrer em que Deus seja do vosso querido. Meus irmãos, a maior resistência da ausência seja paz e a guerra. Se Paulo diz que dentro de nós é uma guerra, uma batalha, então, é difícil conseguir essa paz. Então, nós temos três eventos no obstáculo. As raízes deste mundo que nós sofremos na nossa primeira infância, os traumas, os complexos, as inseguranças vindas da primeira infância, junte a isso. Os deuses desse cérebro, que é o lindo detenimento, a comida e o sexo, e os crentes que estão escravos disso, muitos crentes estão escravos disso. E ainda por cima tem a luta interior da carne contra o Espírito. Então, são obstáculos terríveis para que nós tenhamos para conseguir a paz de Deus. Então, qual é a dificuldade para conseguirmos a paz de Deus? Primeiro, conhecer o obstáculo. Em segundo lugar, conhecer o caminho de volta para a paz. E o caminho de volta para a paz está em andar em espírito. Digo, porém, andar no espírito e jamais aceitareis a consciência da carne. Andar em espírito significa ter vida de intimidade com Deus, como está escrito e a intimidade do Senhor vai ter que se guardar na sua aliança. Deus tem que nos teríamos intimidade com Ele quando nós vestimos a volta do nosso quarto e oramos ao nosso Pai que veja esse efeto ter a vida com Deus. Voltar ao primeiro amor, voltar a ter vida com Deus. Vida de oração, vida de palavra, momento a sós com Deus. Essa expressão a sós com Deus está cada vez mais escassa na igreja. Tem muito cliente que nem sabe o que significa isso. A sós com Deus, porque a sós com Deus é um anjo que aparece e você fica trancado em um lugar a sós com Deus. Tem cliente que não sabe mais o que é isso. Porque ela se abre pelo menos a uma vida de igreja e não tem vida com Deus em casa. Mas o caminho de volta a paz com Deus é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Momento a sós com Deus. Quanto tempo, pastor? O tempo que você acha que Deus merece de você, de sua atenção. Meus irmãos, Paulo deixou isso muito claro em vez do capítulo 4 versículo 6 e 7 quando ele diz que a paz de Deus que recebe todo entendimento guardará o nosso cardíaco, o nosso psiquê, você só vai obter essa paz de Deus se você orar. Porque ele diz que não é devido se ela fosse coisa alguma antes da presenteia a Deus as vossas orações, as vossas petições em relação de graça. E a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Ou seja, você só vai ter a paz de Deus com uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, nada feito. Nada feito. E vai ser o crente e vai viver a vida toda escravo dos ídolos, escravo do sexo, escravo do entretenimento, escravo da comida, porque não consegue ter paz com Deus, aliás, paz de Deus. Porque não consegue ter uma vida de oração, porque não consegue ter uma vida de intimidade com Deus. Não tem outro jeito de andar em espírito. E andar em espírito não é andar às mãos espiritualmente, escravo, eu estou no trânsito. Andar em espírito é um meio que a sós com Deus. Isso é andar em espírito. No momento de leitura e de oração. Conhecer o caminho de volta é andar em espírito. Conhecer o caminho de volta é abandonar o pecado. Versículo 19, versículo 20, ele fala sobre esses pecados de idolatria, pecados de Deus ou nem de sexo. 19 e 20, ora, as outras da carne são conhecidas e são prostituição, a palavra de prostituição em greve aqui é pornéia, da onde vem a monografia, impureza, lacívia, idolatria, idolatria, feitiçade, inimizades, confia, ciumes, ilhas, discórdias, dissenções, facções, invejas, bebedices, glútonalias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais a gente nos declara como já contora a vós prevenir e que não arredarão o rei de Deus aos que tais coisas cativam. Aos que tais coisas cativam. Meus irmãos, não existe outro meio a nos abandonar o pecado. Se você está escravo de entretenimento, não consegue ter momento a sós com Deus porque a televisão, o computador, a ocultar, a tira do celular, toma o tempo que você devia a Deus. Pelo menos 7 mil diante de Deus que ainda deu seu cumprido. Eu sou idólatra, não estou escravo do meu cliente, não consigo me libertar. Já me igual adoratria. Porque tem cliente que é idólatra que não consegue admitir. Então, diga para Deus, olha Deus, eu não consigo, me ajude, me dá força, me liberta desse mundo. E tenha coragem de dizer que se for necessário que o Senhor me envia a um deserto para me libertar, que assim seja. Mas tente fazer um esforço para você se libertar porque se for necessário Deus vai ter que ir. Então, seja sincero com Deus, Deus, eu estou sendo escravo de prostituição sexual muito aberta, eu sou muito fraco. Então, meus irmãos, andar em si, para abandonar o pecado, tem a ser na graça. Talvez o mais importante de tudo isso em ordem autoritária de você crescer na graça. Capítulo 1, versículo 3, ele diz à igreja, aos dados, a graça seja a vós outros, a graça seja convosco. Isso significa que nós devemos crescer no conhecimento da graça do nosso Espírito Cristo. Meus irmãos, o que significa isso, crescer na graça do conhecimento do nosso Espírito Cristo? Galatas 3, 11, ele diz, é evidente que ninguém é justificado de um direito por obra da lei, porque o justo virá pela fé. Isso significa, meus irmãos, ter certeza de que Deus te ama gratuitamente, incondicionalmente. Nós aprendemos isso porque nós somos bem, de uma igreja informada que nós enfatizamos a graça e o amor incondicional de Deus. Mas muitos crentes entendem intelectualmente isso, cognitivamente, mas essa informação descer no nível do coração. São crentes inseguros. A partir do momento que você tem certeza de que Deus te ama de uma maneira incondicional, você vai superar cada vez mais os seus traumas, suas incidências. Você vai sempre superar essas angústias. Porque, meus irmãos, se você tem certeza de que Deus te ama e Ele não vai mudar essa arma para contigo, acabou. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Ou você acha que os apóstolos não tinham calma de infância. Ninguém passa por esse mundo com a alma imleza. Os apóstolos tinham calma, os apóstolos tinham dificuldades, viviam tempos difíceis também. Mas por que eles pulavam de alegria quando eles eram presos e percebidos? Porque eles entenderam que Deus os amava de forma incondicional, de forma gratuita e preciosa. E isso fez eles buscarem mais a presença e a presença de Deus e o que os sufrir de paz. Não fizeram eles ficarem incomodados. Porque se você conhece algum crente que aprendeu com certeza que a salvação não deixa incomodada, ou ele não é crente ou é ultimatura e vai passar por um processo doloroso de transformação do caráter comigo da disciplina de Deus. Meus irmãos, o método para cultivar a paz do Espírito. Como eu vou conseguir essa paz? Como eu digo paz do Espírito, meus irmãos, não é você ficar zen sobre influências orientais, é paz do Espírito Santo. Não é paz espiritual, não adianta utilizar as pernas e ficar com os olhos fechados e mostrar essa paz. É paz do Espírito Santo. O caminho para você ter essa paz. Qual é o método? Conhecer os obstáculos e conhecer o caminho de volta. Que Deus nos abençoe. Amém.